Música Vamos lá galera, mais uma missão principal aqui no Spider-Man Intrometido, bora detonar Um lugar, tenho que passar por aquele guarda Vamos ver se essas iscas que o Pit me deu funcionam Aquele buraco na cerca vai servir, só preciso distrair o guarda Quem teve a brilhante ideia de colocar uma placa de circuito na cerca? Abre caminho amigo O que foi isso? Tenho que ir, já Tenho que dar uma olhada no nosso convidado Fique aqui, entendido? Convidado, deve ser o Standish Ele está aqui em algum lugar? Tô imaginando coisas Tenho que afastar ele das escadas O que é isso? Acho que não era nada Os demônios estão matando todos ligados ao bafo do diabo O Standish corre perigo Consegui Hora de ir Standish, eu sabia Tenho que chegar naquela barraca O Standish está seguro, senhora Bloqueiem as comunicações também Eu não quero vazamentos pra imprensa sobre o Michael's ou o bafo do diabo Pode deixar E ela está nervosa O Standish deve saber algo sobre o Dr. Michael's Droga O gerador foi pro saco Não posso distraí-lo por muito tempo Como está indo? O comboio está pronto? 5 por 5 Assim que o chefe avisar, vamos levar o Michael's para o esconderijo novo Estão mudando ele de lugar Tenho que saber pra onde antes de perder ele de vista Complicado agora, hein? Deixa eu ver pra onde que aquele cara vai Boa! Um fusível deve ter queimado Entendi O que foi isso? Anda logo com esse caminhão Ele já devia estar na cidade a meia hora Entendido, estamos indo? O caminhão vai partir Posso usar ele pra me esconder Melhor verificar Oh Droga Não estou entendendo pra onde eu tenho que ir Entendido, central Está tudo bem Hmm Melhor verificar Algo se mexeu, espera. Equipe, eu vou ficar ligado aí. Quase que eu fiz cagada, hein? Ai, consegui. O Bravo e o Charlie estão prontos para a realocação do Dr. Michaels. Adicione duas unidades. Ele está levando... Central, nada para informar. O que foi isso? Nada aqui. Voltando à patrulha. Parece importante. Esconder lixos. Se o Dr. Michaels estiver em algum standish, deve saber qual é. Ali, a barraca do standish. Não acredito que o Michaels carrega com ele esse bafo do diabo. Osborne não confia em ninguém para cuidar dele. Espero que esse ego não acabe traindo ele. Nem nosso. Entendido. Patrulhando. De novo, qual o problema dessas luzes? Nossa. Nossa. Que cagada que eu dei agora, hein? Ai, por pouco. Será que eu vou conseguir fazer sem ser detectado? Vamos, vamos. Acho que vê alguma coisa, central. Aguarde. Fiquem atentos. O Spider procura em um lugar. Fiquem atentos. Acho que temos companhia. Vamos. 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 Charles Standish? Puta merda! Charles, onde está o Dr. Morgan Michaels? Foi ali quem mandou você. Não foi? Não. Se ele quer me matar, então diga para ele vir aqui, pessoalmente. Eu não sou dos demônios e não trabalho para Sable. Sou uma repórter. E eu quero ver o Lee atrás das grades. Assim como você. Watson. Já ouvi falar do seu trabalho. Sable não vai me dar ouvidos. Ela está com o Michaels na Bowery. Eles vão levá-la para um novo esconderijo amanhã ao meio-dia. Mas ela está ignorando totalmente o Grand Central. Grand Central? Os demônios falavam isso quando me prenderam. Estão indo lá para pegar. Pegar o quê, Charles? O que os demônios precisam pegar na Grand Central? Isso é. Mas o quê? O que é isso? Não era um cara da Sable. Com certeza não era da Sable. Foi mal aí, Charles. Mande reforços para cá. Espera aí. Não. Ele sabe de alguma coisa. Acho que foi o passeio de teia mais constrangedor da minha vida. A MJ está furiosa. Aí, olha só. Mais uma coisa. Foi mal aí, Charlie? Você afaga um cara, destrói meu levantamento de pauta e o melhor que consegue dizer foi mal, Charlie? Você acha que tudo é brincadeira? Que? MJ? Não. Eu vacilei feio. Eu só queria quebrar o gelo. Quebrar o gelo? É. Você sabe que é exatamente esse o motivo pelo qual terminamos? Achei que a gente tinha terminado para você se concentrar na sua carreira. A gente terminou porque você não consegue parar de me tratar como uma criança. Não faz isso, MJ. Não faz aquilo, MJ. É perigoso, MJ. Eu posso não ter superpoderes de aranha, mas eu não sou feita de vidro. Você entrou escondida numa base militar. Quer saber? Não vamos discutir isso agora, beleza? Pode ser? Você soube de alguma coisa do Dr. Michaels? Tá bom. O Michaels está em algum lugar na Bowery. A Sable vai tirar ele de lá amanhã, ao meio-dia. Ótimo. Descobriu mais alguma coisa? Ele não estava dizendo algo sobre a Grand Central antes de eu chegar? Ele estava... Não. Olha só... Eu tenho que ir, Peter. Tenho que cuidar de uma papelada. Peter. É assim que ela me chama quando ainda está zangada. Peter. Bom trabalho, Sr. Super-Herói. Então é isso aí, galera. Claro, eu estou estressado. Tenho que relaxar um pouco patrulhando. Mais uma missão principal concluída. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti